...com tanta dificuldade, ele olha o mundo sem amor, aleluia, tanta coisa difícil que está acontecendo na política, enfim, e Deus olha e diz a mim, igreja, está lá, neste mundo, mas um dia eu vou trazer, eu vou trazer a igreja de salvos para junto de mim. Então é importante esse assunto escatológico sobre a segunda volta do Senhor Jesus que Ele prometeu e a igreja verdadeira está se preparando para se encontrar com Ele. Isso é a igreja verdadeira. A igreja que não é a igreja verdadeira, ela não está muito preocupada com isso, porque vai ficar no relatamento. Mas a igreja verdadeira, ela quer viver uma vida pura, ela quer viver uma vida séria, ela quer viver uma vida de santificação, para quando suar a trombeta, quando a última trombeta suar, aleluia o Senhor, os anjos do Senhor, vir e recolher os salvos dos quatro cantos da terra. A igreja verdadeira, ela vai subir. A igreja falsa, ela vai ficar. Sempre lembrando que quando a palavra de Deus está falando de igreja, a igreja é eu e a igreja é você. Você é a igreja. Por isso, nós temos que nos esforçar para cada dia mais nos aproximar de Deus, cada dia mais nos santificar mais e mais, cada dia mais nos aproximar nossa vida no trombo de Deus, viver uma vida reta com Deus, para não sermos envergonhados no arrebatamento. Aleluia. Jesus vem, arrebata a sua igreja e surgem muitas perguntas no meio disso aí. E uma das perguntas que nós vamos falar hoje, o que acontece com a nossa alma após a morte? Já deixo aberto o outro. O que acontece com a nossa alma quando a igreja for arrebatada? Quando a igreja for arrebatada, Jesus vai encontrar dois tipos de crentes salvos. Dois tipos de crentes salvos. Aqueles que já morreram que estão aguardando a primeira ressurreição e aqueles que estão vivos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor vai encontrar aqui dois tipos de crentes salvos. Os que já morreram é o Cristo. Eu disse, já que eu sou desfasado e a duas maneiras de morrer. Eu já escolhi a minha. Se Jesus não vier que eu tiver que passar pela morte, eu quero morrer em Cristo. Porque se eu morrer em Cristo, eu nunca vou conhecer o inferno. E o inferno nunca vai me conhecer. Se eu morrer em Cristo, quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar um corpo transformado. E vou subir a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Paulo disse aos irmãos em Bessalã. Agora, querido, o que acontece com a alma? Há tanta filosofia, há tantas feitas, que um dá uma opinião, o outro dá uma opinião, e o outro dá outra. Então, isso nós vamos ver desde a luz da Palavra de Deus. É verdade que a alma morre, ou se desfaz, ou dorme com o corpo. Essa é uma doutrina que é pregada por algumas seitas, que dizem que a alma é mortal. que quando você morre, a sua alma morre também. Termina tudo. Ninguém vê mais nada. Será certa essa doutrina que é ensinada por algumas seitas? Vamos ver a resposta na Palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, não é e não será assim. A nossa alma, ela é imortal. Ela não dorme. A nossa alma, ela não dorme. Ela é imortal. Você se lembra do ladrão da cruz? Quando Jesus foi crucificado entre os dois ladrões? Ele disse, para o que estava à sua direita, quando lhe fez o pedido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse que para ele, hoje mesmo estarás comigo, no paraíso, se a alma do ladrão da cruz se desfizesse, ou morresse, ou dormisse, como ele iria entrar no paraíso com Jesus? Então, o ladrão morreu, o corpo do ladrão da cruz foi para a terra, mas a sua alma entrou no paraíso juntamente com Jesus, porque foi ele que disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então, vamos ver Mateus capítulo 10, e versículo 28. Mateus 10, 28. E não tem mais o que mata o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. O próprio Jesus dizendo, não tem mais os que matam o corpo. Pode alguém matar o corpo? Pode. Mas a alma, ninguém pode matar, porque ela é imortal. Vamos continuar. Quando Jesus disse, João 11, 11. É um versículo que essas seitas usam muito, para tentar justificar que a alma dorme. Diz assim, assim falou Jesus, assim falou, e depois disse Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus disse Lázaro, o nosso amigo dorme, ele estava falando, não no sono da alma, mas ele estava falando, do seu corpo material. Porque para Jesus, a morte ou o sono, para ele, é a mesma coisa. Ele ressuscitar o morto, é o mesmo que acordar alguém que está dormindo. Por isso ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, referindo-se ao corpo físico, e não à alma. Esse aqui é o capítulo 18, versículo 4, é outro versículo, que essas seitas usam, para tentar ensinar as pessoas, que a alma morre. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas como explicar então, se o profeta Ezequiel, usado por Deus, diz a alma que pecar, essa morrerá. A palavra morte, quer dizer, no âmbito espiritual, separação eterna. A palavra morte, quer dizer, separação eterna. Deus falou da Ezequiel, que a alma que pecar, isso é, aquela alma, aquela vida, que desprezada, desprezar Jesus, que quer viver uma vida, conforme a sua própria vontade, que não quer se submeter, a obedecer a palavra de Deus, essa morrerá. O que que quer dizer? Vai ficar eternamente, separada de Deus. É o que vai acontecer, com o ímpio, que não quer saber de Jesus. O que que vai acontecer, com o ímpio, que não quer saber de Deus? Ele vai ficar, eternamente, separado, de Deus. Escolha dele. Ele não diz Deus. Portanto, a morte que a Bíblia fala ali, é a separação. Ele diz, Lucas 16 e 26. E além disso, está posto, um grande abismo, entre nós e nós, de sorte, que os que quiserem, passar, daqui, para vós, não podem, não poderiam, nem tampouco, os de lá, passar, para cá. Quem vai para lá, não passa para cá. Então, não tem como, reencarnar. Outra coisa, Hebreus 9, de 27. E como o homem, está ordenado a morrer, uma vez, vindo, depois disso, o, o, juízo. O homem está ordenado a morrer, uma vez, depois vem, o juízo, o acerto de conta. não tem esse negócio, de vai e volta, e vai e volta, então, tudo isso, é mentira. Vamos mais um pouquinho. Agora, olha para mim, qual a intenção satânica, em levantar, sejam, se prega, a reencarnação, que a alma, vai reencarnando, até pagar, todos os seus pecados. se fosse assim, ninguém, então, para o inferno. Será que já foi, ou virá, alguém para lá? Lucas 16, 23 e 24. E no inferno, olha só como alguém já foi. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água, a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou, atormentado, nessa chama. Este homem, estava no inferno, e ele disse, Pai Abraão, referindo-se a Deus, ele clamou de lá, e disse, pede de Lázaro, Lázaro era um mendigo, que muitas vezes, tinha batido a porta dele, pedindo ajuda, e ele o desprezou, ele disse, manda que Lázaro, molhe na água, a ponta do seu dedo, e traga a minha língua, porque eu estou, atormentado, nessa chama. Ainda, às vezes, tem crente na igreja, que estão levando, uma vida de brincadeira. Estão levando, uma vida de brincadeira. Eu não quero brincar, com a salvação da minha alma. Eu quero me zelar, eu quero buscar de Deus, eu quero cuidar, para que eu jamais, venha, a ter essa experiência horrível, que este homem, ele teve. Agora, Lucas capítulo 12, versículo 5, Mas eu vos mostrarei, a quem deveis temer, temei aquele, que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, se eu vos digo, a esse, temei. Então, meus queridos, assim como o céu é real, o inferno é real. O inferno não foi feito para os homens, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, os homens, têm a escolha. Satanás fez uma placa bem grande, convidando a humanidade, lançando o pecado, e convidando, e muitos estão aceitando esse convite. mas eu quero permanecer fiel. Glória a Deus. Mais um pouquinho para frente. Qual será a intenção satânica? Primeiro, qual é a intenção satânica, de levantar as feitas, que pregam, que não há inferno, que não há céu, e que há reencarnação, enfim, qual é a intenção? Primeiro, anular o sacrifício de Cristo, e dizer, que ele morreu em vão. Se não existe sério, não existe fé, então Cristo morreu em vão. É essa a ideia, que o diabo, quer passar para as pessoas. Se fosse verdade, que a alma do que parte, fosse para o purgatório, é outra, doutrina pregada, por aí, que a pessoa, quando morre a alma, vai para o purgatório. E lá então, ela é trabalhada. Lá então, ela paga, lá o que ela tem que pagar, daí, dali, ela vai para o céu. Será verdade isso? Então, por que Cristo morreu na cruz? Ele morreu para salvar-nos, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e nos dar a salvação, e aleluia. Meus amados, fala sobre o purgatório, reencarnando, até se purificar. Então, Cristo morreu em vão. Ele, Jesus, Ele morreu por nós. Ouça, agora, a palavra de Deus. Será que Jesus realmente morreu por nós? 1 Coríntios 15, versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a sua escritura. Ele morreu por nossos pecados. mas, Satanás quer transmitir para a humanidade, de que Jesus não morreu por ninguém. Porque não existe, em pé, a pessoa vai se purificando, até ir para o céu. Romanos 5, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, mas Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós, ainda, pecadores. Eu creio na palavra, eu amo, a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, Ele morreu, sendo nós, ainda, pecadores. Agora, deixa eu dizer um pouco para você. Há dois tipos de pecadores. Primeiro, primeiro tipo de pecador, é aquele que peca, e se arrepende. Os salvos estão inclusos nisso. Mesmo nós sendo a igreja de Deus, mesmo nós nos esforçando para não pecar, nós não vamos conseguir viver um mundo de pecado, sem pecar. Nós somos pecadores. Agora, eu pertenço, e você pertence, àquele quadro de pecadores, que se arrepende. Quando nós erramos, eu falei isso, ontem ainda na dia 9, e já falei bastante aqui, o Espírito Santo, acende uma luzinha vermelha na nossa consciência, começa a pisar, você faz a coisa errada. Você já viu, quando você faz uma coisa errada, que parece que, que você começa a ficar sem paz, você fica sem alegria, e você vai deitar de longe, parece que não vale, aquela luzinha piscando na sua consciência, que o Espírito Santo está falando com você, você errou. Então, o primeiro tipo de pecador, é aquele que quando peca, ele se arrepende, o pecado dói dentro do seu coração, e ele vai depressa, falar com Jesus, se derrama nos pés do Senhor, busca o seu perdão, o sangue de Jesus, vem e apaga o seu pecado, e ele continua a sua caminhada. Esse é o tipo de pecador. Agora, o segundo tipo de pecador, é aquele pecador, que peca, porque ama o pecado. A primeira classe de pecador, que eu e você dizemos parte, às vezes pecamos, mas não amamos o pecado. Agora, o segundo tipo, ele ama o pecado. Ele gosta do pecado. Ele tem prazer do pecado. Ele quer viver do pecado. E tem o terceiro grupo, que quer viver o pecado, ama o pecado, mas ele quer viver na igreja também. Ele quer viver na igreja, e viver no pecado. Esse é o pé de Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Ele quer agradar a Deus, mas quer agradar o Jardim também. Ele quer comer na mesa de Deus, mas quer comer na mesa dos demônios também. Ele quer ficar no meio. como aquela pessoa que disse, Deus é bom, mas o Jardim não é tão ruim assim. Então, ele quer viver meio tempo. Ele quer viver meio tempo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Que o Senhor vive nessa igreja, desse Espírito infernal. Aleluia, Aleluia. Meus amados, Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Eu não posso brincar com arrebatamento. Eu não posso brincar com a vida de sã. Eu não posso brincar de ser crente. Aleluia. Eu tenho que viver uma vida reta com Deus, se querendo morar no céu. Se você querer morar no céu de verdade, em direito da tua vida, coloque no trumbo de Deus. Para com esse negócio que não faz mal, que não tem importância. Para com esse negócio que estou nem ali. Para com esse negócio que nada a ver. Tudo bem? Mas leve uma vida séria com Deus, se tu não quer perder o teu tempo. Aleluia. Quando Jesus voltar, ou quando a morte inesperadamente chegar, e nós venhamos a estar preparados para entrar na glória com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Mais um pouquinho ainda. Romanos 8, versículo 1. Ele diz, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, o brilho da vida cristã, o lindo de ser crente, é nós estar em Jesus. É nós estar em Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Mateus 16, 22 e 23. Satanás tenta usar Pedro para tentar impedir que Jesus morra na cruz. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenho compaixão de ti. De modo nenhum, se acontecerá isto. Vamos ver o que Jesus disse. Ele foi encontrando-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a inscrição dos homens. Pedro vacilou. E disse, Jesus, forja a cruz, leva a cruz. Aleluia, mas a nossa vitória estava em Jesus correr em nós. Ali estava a nossa vitória. Queridos, outra coisa importante, qual será a intenção satânica de levantar seitas que falam dessa maneira? Segundo, levar as pessoas a não crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da alma. Essa filosofia dessas seitas, elas mostram um outro caminho para você ir para o céu. Não precisa crer em Jesus. Não precisa aceitar Jesus. Para você ir para o céu, é apenas você vai ser, vai voltar, reencarnar, vai pagando aí o que tem, você vai ir para o céu. É só isso aí, é simples, é normal. É isso que o diabo está querendo dizer através dessas doutrinas, dessas heresias que está sendo ensinado para muitos. O diabo quer apontar um outro caminho. Uma coisa que toca muito o coração do inimigo é dizer que Jesus é o caminho. É bem ficar nervoso quando Jesus dizia eu sou o caminho. Aleluia, nós seríamos. Ele queria, Satanás seria sem o caminho. E por isso ele tenta apontar outro caminho. Mas Jesus é o verdadeiro caminho, ele é o único caminho. João 4,6 ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora ele não é um caminho, ele é o único caminho. Não tem outro caminho. se alguém quiser morar no céu com Jesus, se alguém quiser entrar na cidade santa pelas portas, vai ter que passar por Jesus. Jesus disse eu sou a porta. Ele é o único caminho. Se não se arrepender dos seus pecados, se não aceitar Jesus como o único Senhor e salvador da sua alma, pode fazer o que quiser fazer, pode fazer o que quiser fazer. não tem salvação fora de Jesus. Ali tem 1 Timóteo 2,5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Há um só Deus e um só mediador. O que é o mediador? É aquele que pega a mão do homem pecador e a mão do Deus Santo. e ele une a mão dos dois. Quando nós aceitamos Jesus em todo o nosso coração, ele pega a mão do pecador e une a mão de Deus. Aleluia! O único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Satanás ao longo do tempo, ele tem procurado inventar mediadores. Inventar mediadores. Ele não aceita isso. Tiago não aceita que Jesus é o único mediador. É por isso que o inimigo ele trouxe a invenção dos ídolos. Ele trouxe a invenção do João, do São Pedro, ele trouxe a invenção de Maria, olha, aquele ídolo de Maria, enfim, e tantos outros santos por que o inimigo existiu? Porque Deus disse, olha, não farás imagem de escultura, nem do que é em cima do céu e embaixo da terra. Não é para fazer, Deus, isso não é para fazer. E Satanás disse, não, mas eu vou conseguir algo que faça. Daí que as pessoas fazem. As pessoas têm aquilo como mediador. As pessoas usam isso como um mecanão. Eu me criei aprendendo isso na nossa igreja de Moisés. Eu me criei aprendendo isso. Eu tinha na cabeceira da minha cama a imagem de Maria. Muitas vezes eu me acordava de noite, eu dobrava meus joelhos antes da imagem e fazia meus pedidos. Eu pedia, velho. e eu não sabia da verdade. Eu não conhecia a verdade. Mas um dia eu aprendi, um dia eu vi a Bíblia. Um dia eu me ensinaram, eu fui examinar a palavra de Deus. Daí eu caí de coça. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Se Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, daí eu comecei a falar direto com Jesus. E direto com Jesus com todo mundo. porque eu falando direto com Jesus eu estava obedecendo a palavra de Deus. Daí eu não quis mais saber. Tirei tudo, botei fora, tirei tudo, terminei tudo. Aleluia. Agora Jesus é tudo para mim. Aleluia. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Vamos um pouquinho mais mais adiante. que base bíblica eles usam para convencer as pessoas da reencarnação. Qual é a base bíblica que eles usam? Você vai ver agora. João 3,3 é um versículo que eles usam. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é um versículo que os pregadores da reencarnação que eles usam. Então, ele diz que a pessoa para ir para o céu é obrigada a nascer de novo. Reencarnar e nascer de novo para apagar os seus pecados. Será isso mesmo que Jesus está dizendo? Será que é isso? Não. Jesus não está se referindo a isso. Ele está dizendo quando tem que nascer de novo Ele quer dizer nascer para Deus deixar a velha vida deixar o velho homem sepultar os seus pecados no batismo e nascer da água e do Espírito para servir a Deus. É isso que Jesus está querendo dizer e não no ventre da sua mãe. João 13,4 disse-lhe Nicodemus pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar o ventre da sua mãe e nascer? Nicodemus não entendeu e ele perguntou. E quem não sabe tem que perguntar não é verdade? e Nicodemus perguntou e Jesus deu uma risadinha e disse-lhe Nicodemus tu ensina a religião tu é mestre da religião e não sabe essas coisas? E daí Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Não é o o nascimento físico mas é o nascimento espiritual. Vamos mais um pouquinho. Outra coisa que eles usam eles dizem que Elias o profeta Elias reencarnou em João você já ouviu falar isso aí? Que o profeta de Deus reencarnou em João eles pregam isso e ensinam como verdade. Mateus 11,14 e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir. Quando foi falar disso aqui referia-se ao ministério de Elias que era semelhante ao ministério de João. João era positivo como Elias valente como Elias corajoso como Elias referendo-se ao ministério de Elias ao ministério profético de Elias então João veio veio com o ministério com a mesma missão de Elias ela diz o que a palavra de Deus quer dizer mas eles usam para tentar dizer que tem que reencarnar a mesma história do Éder Gênesis capítulo 3 versículo 4 Satanás sempre torceu a palavra de Deus olha ali então a serpente disse a mulher certamente não morrereis quando Deus disse para a mulher se comendo o fruto daquela árvore vai morrer Satanás chegou e disse não vai morrer não ele está ele está brincando com vocês não vai morrer não e ele tentou distorcer a palavra de Deus e até hoje ele tem esse trabalho de fazer isso tentando distorcer a palavra de Deus agora por que que João Batista não podia ser Elias 2 Reis capítulo 12 e versículo 11 eu vou provar para você por que que João Batista não era Elias né e Elias não era João Batista vamos ver e sucedeu que indo eles andando e falando eis que um carro de fogo um cavalo de fogo o separou do outro e Elias subiu ao céu num redimuíde fogo agora olha pra mim como que Elias ia reencarnar se ele não morreu alguém pode reencarnar se não morrer Elias não viu e não provou a morte por isso ele não pode ele não poderia reencarnar então cai por terra essa doutrina herética de que de que Elias João Batista era Elias se Elias tivesse reencarnado em João Batista no monte da transfiguração Mateus Marcos 9 e 4 e apareceu Elias com Moisés e falava com Jesus se fosse Elias se fosse Elias que tivesse reencarnado em João Batista ele não estava no monte da transfiguração como é que ele podia ter em João Batista e falar você entendeu então mais uma vez cai por terra essa doutrina errada terceiro agora aqui é pra desmascarar é pra desmascarar os ensinamentos errados João 1 e 21 perguntaram-lhe então agora vamos agora vocês vão perguntar pra João vamos perguntar pra João João tem que saber vamos lá és tu Elias? eu tinha que perguntar se nós tinha que perguntar todo mundo dizia que ele tinha reencarnado em João que era que João era Elias vamos perguntar pra ele então e daí perguntaram tu és Elias? e que que João respondeu? ele disse o que? diga mais forte disse o que? não sou não sou falou pra falar não é? és tu um profeta? e respondeu ele não eu sou uma voz dada que João ele era um profeta de Deus mas pela supervalorização que dava seus profetas em aquela época ele preferiu dizer eu sou uma voz que clama no deserto glória a Deus então ele mesmo disse eu não sou Elias agora vamos lá um pouquinho não vamos poder falar tudo hoje mas vamos o que der é verdade outra pergunta que existe por aí que espíritos de pessoas que partem dessa terra voltam para comunicar-se ajudar ou atrapalhar alguém é uma pergunta que muitas pessoas tem e muitas pessoas já sofreram com isso porque alguém partiu para a eternidade e de a pouco a minha mãe morreu foi 10 anos e hoje quando eu me acordei eu vi ela sentada na sala ouvi ela no quarto ouvi ela perto da minha cama eu vejo ela caminhando dentro de casa eu vejo o meu bisavô tudo isso é mentira não existe isso aí não existe mas o que existe você vai entender vamos lá Jesus deixa isso bem claro que não pode ó Lucas 16 23 a 26 e no inferno e os olhos estão de tormento e viu ao longe Abraão e Asa no seu seio e chamando disse pai Abraão tem misericórdia e manda que Asa morre na água com o seu dedo e me refresca a língua porque estou atormentado nessa chama disse porém Abraão filho lembra-te que recebeu seus bens e tua vida e lá somente mal agora é ser consolado e tu atormentado e ele disse está posto um grande abismo entre nós e nós tá de sorte que ele passar daqui pra lá não pode de lá pra cá não pode então quem tá lá não pode passar pra cá mas o que que acontece mas por que que eu vi pastor eu não tava louco eu vi tá saiba que satanás é um grande imitador ele ele tem condições de imitar um anjo de luz a bíblia just here é um grande abismo não tá e eu vi